Oi, cara de boi! Hoje eu vou mostrar uma unha que até quem não gosta de unhas decoradas vai gostar. É uma unha que exige sim um pouquinho mais de atenção e cuidado, mas ela é super simples de fazer e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Então, se vocês querem ver como eu faço essa unha, continuem assistindo o vídeo! Eu vou começar passando uma camada do esmalte natural véu da Colorama e a decoração eu vou fazer com o esmalte da Quindice Berenice, o Prateando. Então, com o próprio pincel do esmalte mesmo, eu vou fazer um diagonal assim. Comece da parte de cima da unha, trazendo para um pouquinho além do meio da unha. Eu vou preencher toda essa parte, o mais retinho que eu conseguir. E já tiro o excesso do cantinho para facilitar na limpeza depois. Eu vou esperar secar esse esmalte da Prateando e a decoração eu vou fazer com tinta acrílica preta. Eu vou trazer outro diagonal da outra extremidade da unha. Eu fiz esse traço, agora eu vou fazer um outro traço na parte de cima. Esse eu vou cuidar bastante para não borrar, para ficar bem retinho em cima e bem paralelo. Agora eu vou preencher o que sobrou na parte de baixo do primeiro risco. Preencho bem e espero secar. Agora é só passar uma camada de extra brilho e enquanto o extra brilho ainda está molhado, eu coloco o estrais prateado em cima para dar um efeito mais glamour. É isso meninas, as unhas estão prontas. Viram como ela é super simples e super rápida de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não deixem de clicar em gostei lá embaixo do vídeo e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!